Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Exército Brasileiro, adquire mais quatro radares Saber M60. A Embraer e o Exército Brasileiro, assinaram um contrato para ampliar o uso dos radares Saber M60, nas unidades de artilharia antiaérea do Exército Brasileiro. O anúncio foi realizado durante a edição 2022, da Feira Internacional Del Aire Y, Del Espacio, evento que ocorre de 5 a 10 de abril, no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile. Esta ampliação contará com a aquisição de quatro unidades adicionais de radares, em sua versão 2.0, e reforça a parceria estabelecida entre o Exército Brasileiro e a Embraer no contínuo desenvolvimento, em implantação e aprimoramento de meios de emprego militar, que contribuam para aumentar as capacidades de atuações dessas unidades. A obtenção dos radares Saber M60, está prevista no Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro 2020 e 2023, e amplia a capacidade operacional da Força Terrestre. Sinaliza o compromisso com a missão constitucional, de defesa da pátria, e contribui, também, para a ampliação de parcerias entre o setor público, o meio acadêmico e a indústria, a fim de buscar o domínio de tecnologias críticas, na área de defesa. Fruto da parceria, entre a Embraer e o Exército Brasileiro, em desenvolver um radar de artilharia antiaérea de baixa altura, o radar Saber M60, possui desenvolvimento 100% nacional, e teve seu início de operação em 2010, Quando as primeiras unidades foram entregues ao Exército, em 2019, houve conclusão da fase de atualização tecnológica, resultando na versão 2.0, e já conta com exportações. O Saber M60, é um radar de busca que integra um sistema, de defesa antiaérea de baixa altura, visando a proteção de pontos e áreas sensíveis. Como indústrias, usinas e instalações governamentais, e de tropas desdobradas no terreno, com tecnologia 3D, possui alcance de 60 km, e até 16.400 pés de altura, e permite rastrear até 60 alvos, simultaneamente, incluindo a detecção e classificação automática de alvos. De fácil montagem, e transportabilidade, pode ser montado em até 15 minutos, e possuindo tecnologia, LPI, o que permite a alta capacidade de atuar na identificação de alvos, sem ser facilmente identificado. O Saber M60, pode ser integrado aos sistemas de armas, baseados em mísseis ou canhões antiaéreos, e pode ser customizado para ser integrado em qualquer outro sistema de defesa aérea, como o sistema de defesa aeroespacial brasileiro. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o tecnologia militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri